Quando a gente fala em reforma, se ela for entendida propriamente como reforma, fica difícil abordar a temática. E eu me explico porquê. Todos os códigos, eles estão sendo levados a efeito como retalhos. Infelizmente. E alguns, pior, do tempo da ditadura, como é o Código Penal e o próprio Código de Processo Penal. Quando o regime era um regime fechado e absolutamente dirigido em torno daquele que dirigia o país. E a reforma nunca é ampla, porque no Congresso, a Câmara e o Senado, sem citar nomes, não há necessidade, que os personagens são conhecidos. Alguns até dizem que pior que está, não fica. A gente verifica que o que vale primeiro é o interesse pessoal. não é o interesse da sociedade civil. Principalmente quando a sociedade se modifica. Os costumes. E a reforma do Código de Processo Penal ganhou esse título. Mas, efetivamente, no meu modesto entendimento, eu não posso dizê-lo que é uma reforma. Até porque ela se baseia em três leis de 2008. A primeira delas é a Lei nº 11.719, eu vou repeti-lo, quem quiser anotar, que trata dos procedimentos penais. Depois nós vamos, pouco a pouco, abordando o que é essa lei, o que é a segunda, o que é a terceira, o que ela traz, eventualmente, de melhoria e o que ela traz também para uma situação pior. Então, seriam três leis. A Lei nº 11.719, de 2008, procedimentos penais. Nós já vamos abordá-la. A segunda lei, nº 11.690, barra 2008, que as três o são, repito, de 2008, que trata das provas. E a terceira, a Lei nº 11.889, barra 2008, que trata do júri. E o primeiro absurdo, eu começo a discuti-lo com as senhoras e os senhores. E é o seguinte. O juiz criminal fixa, na própria decisão condenatória, o valor a ser indenizado no juízo cível. Por uma coincidência, o meu escritório trata de um caso em que a parte não aguardou a decisão, lógico que busca a condenação, e a fase seguinte, que é o trânsito em julgado. E ingressou com o procedimento cível. Então, façamos juntos uma reflexão ligeira. Suponhamos que o meu cliente seja absolvido na ação penal e que eu chegue ao trânsito em julgado. Como é que esta ação cível pode ter um encaminhamento normal, de modo a permitir que essa reforma, a primeira delas, tenha êxito e favoreça. Então, eu jogo em forma de indagação para que cada uma das senhoras e dos senhores façam reflexão. Anotem o que eventualmente depois pretendo me questionar, porque eu me submeto a isso. Mas fica a minha primeira impressão do choque. A ação penal não terminou. Ninguém de nós pode adivinhar o resultado, porque senão todos nós vamos jogar na loteria e vamos dividir o bolo. Então, é a primeira colocação. Como a coisa é muito extensa, então eu fiz um resumo de modo a poder conversar com as senhoras e com os senhores. A segunda é um outro absurdo. Multa para o defensor que abandonar a causa de forma imotivada. Por que é que existe a ordem dos advogados? Nós não temos o estatuto? O Conselho Regional de Medicina não tem o dele? O Conselho Regional de Contabilidade não tem o dele? Por que é que o magistrado vem se intrometer? Eu não aceito. E se os senhores perguntarem, doutor Jabur, nos seus 52 anos, já teve representação contra a sua pessoa? Tive sim, porque o cliente não quis me pagar. E ao final, queixa indevida. E aquele ou aquela que eventualmente tenha contra si uma representação aqui, nesta casa que é nossa, por méritos próprios, busque a queixa indevida. Porque, de uma certa forma, de uma certa forma, se justifica até uma reparação no juízo cível competente. Nós fizemos um inventário lindo, uma desapropriação nos idos, uns 20 anos atrás, na Fazenda do Estado. Num determinado momento, o juízo determinou que nós falássemos sobre os cálculos. E nós nos pronunciamos e concordamos com ele, aguardando o momento da execução com uma importância líquida e certa. O procurador da Prefeitura, relapso, relapso, que ganha bem, mas não acompanha, permaneceu silente. e o que nós fizemos? Levantamos, chamamos os clientes e fizemos a divisão dos quinhões. Muito tempo depois, o procurador provoca a extração de peças contra quem vos fala, para que fossem enviadas ao Ministério Público e ao 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 presidente da Ordem. E o juiz deferiu. Veio a representação, o inquérito foi arquivado, e aqui, neste lugar, eu ali, daquela tribuna, com 30 conselheiros me julgando, o resultado foi 29 votos a 1, porque este 1 é um colega cujo nome eu não vou dizê-lo, havia perdido uma demanda para o meu escritório, que é a coisa mais natural. Muito bem, passou, passou, vem um novo magistrado, e insiste. Eu sempre evitei, e o façam, representação contra escrevente, oficial de justiça, promotor, agora eu tive que fazer uma no caso dos cravinhos, porque sou o patrono deles, e vou contá-la, contra magistrado, e eu falei, agora eu vou na corrigidoria contra este juiz, porque ele veio em forma de repetição. E eu aprendi que quem tem medo não conhece o assunto. Deus tem me dado uma força, o grande arquiteto do universo, para que eu consiga, com dignidade e altivez, resolver os problemas. aí alguém me chamou na corrigidoria, doutor, vamos fazer uma composição, eu falei, numa condição, eu desisto, mas tem que ficar inserido, que este assunto está definitivamente encerrado. citação por hora certa, que brincadeira, que não é possível, e nós podemos, em sã consciência, confiar no oficial de justiça, há uma ação penal nossa, na justiça federal, que é uma justiça da revolução, entravam pessoas com reputação ilibada, entre aspas, não faziam um concurso, e essa é a justiça federal do tempo da revolução. Muito bem. A oficiala, de uma determinada origem, disse, doutor, posso intimar as testemunhas do seu escritório? Pois não, eu as chamo, é só a intima aqui. O que ela fez? Ela, na certidão, colocou que ela foi na rua Solocabanos, que era no Ipiranga, foi na rua Rodrigo Zalves, que era na Vila Clementino, e a outra rua, não me lembro, Benjamin Constant. Aí coincidiu da outra pessoa, não essa, também oficial de justiça, e eu comecei a discutir com o juiz, e ele disse, não, ele é meu representante, ele merece, tem fé pública. Falei, então, eu vou contar uma história para o senhor. Chama aquela oficiala de original e pergunta onde ela intimou os meus clientes, porque ela é mentirosa como outro. E ele fez a carregação. E eu consegui anular o processo. Ela foi obrigada a dizer, na rua da Consolação, 37, sexto andar, que é o meu escritório, faz muito tempo. E dando um pulo da citação por hora certa, eu vou chegar lá, mas a vontade não me deixa abordar desde já, agora, no júri, criar a figura da citação por edital. eu já vou lá. Ainda estou aqui, mas me deu vontade de abordar. Então, o que o meu escritório hoje faz? Toma procuração até o término da instrução. Se foi pronunciado, não houve recurso, transitou em julgado, encerrou. Mas, se houver pronúncia, nascem as tratativas diferentes de 50 anos atrás. Porque é comum determinados clientes, principalmente procedentes de outros estados, se evadirem. e eu não quero ter o desgosto e tomara que nenhuma das senhoras, dos senhores o tenham, de fazer um júri sem o cliente ao lado. É psicológico. Qualquer justiça em qualquer lugar do mundo, o acusado tem que estar ao seu lado, independentemente da questão de mérito, seja ele culpado ou não. É outro absurdo aqui. Qualquer prisão deve ser fundamentada. É lógico que a prisão, que é um ato extremo, tem que ser fundamentada. Mas ela fica ao critério daquele que aprecia. E tomem cuidado que tem um artigo no Código de Processo Civil que diz que o juiz pode julgar pela sua simples convicção. Então, ele afasta o resto, mesmo que haja prova documental, e dá o decreto judicial, a sentença ou a decisão de acordo com a sua consciência. Porque lá no Código de Processo Civil existe esse artigo que o protege. audiência concentrando todos os atos de instrução num único dia. Isso é a mesma coisa a tradução. Preguiça. Preguiça a nós? Não. Que nós temos interesse que exotar como é que alguma advogada ou algum advogado em sã consciência em 20 minutos pode decidir a sorte de uma pessoa. Se você for o assistente da acusação na forma do artigo 268 do Código de Processo Penal, ele reitera o que o promotor falou, é a mesma coisa quando há julgamentos criminais, o revisor e o terceiro juiz votam com o relator. Porque ele é preguiçoso, ele dormiu demais, foi na feira com a mulher e chumbo na gente. Alegações finais orais. Eu tenho pedido e não sei se pelos cabelos brancos, não pelo nome, porque meu nome é igual ao dos outros, que eu me permita fazer as alegações por escrito. agora, para o promotor é mais cômodo. Ele fala lá X linhas e nós, como é que ficamos? E tem uma coisa, você brilha em 99 casos no campo penal e no centésimo, por qualquer motivo, não deu o resultado que você queria. Abafa, apaga e parece que você só fez aquele caso em toda a sua carreira. E o maior adversário nosso não é a parte contrária, é o próprio cliente. Porque aí começa, está demorando muito, aí o amigo se formou, isso aqui eu resolvo em uma semana, doutor Jaburo, está demorando demais. Registro dos depoimentos, feito por esses meios modernos. nós precisamos tomar cuidado com o aprimoramento das exceções. Nós estamos deixando de lado a coluna mestra, que são as regras. As regras desde a família. O consistente e maior é a regra familiar que estabelece conduta, a forma de se comportar. Esse modernismo acentuado está trazendo o homem para cá. Muitos leram Santos de Mons. E quem quiser confirmá-lo, vá ao Museu de Ipiranga e leem lá porque ele se suicidou. Ele se suicidou porque ele entendia que aquele invento dele, a aviação, fosse aproximar os homens, diminuindo as distâncias. Não para guerras ou para coisas piores do que isso. então essa tecnologia, eu não sei se eu sou de uma outra época, pode ser que a época atual tenha até razão, mas eu tenho que transmitir para vocês aquilo que eu sinto, porque eu nunca fiz outra coisa na minha vida e não quero fazê-lo e eu tenho testemunhas aqui do que advogar. É a profissão mais sublime que Deus, o grande arquiteto, criou e nós devemos nas nossas ações justificá-la na plenitude. Sou advogado, sim, sou advogada, sim, e quero exercê-la com dignidade. Eu fiz um rabisco sobre a ética e me permito dizer a vocês, ética, um princípio que não pode ter fim. Ética, um princípio que não pode ter fim. Não adianta ser ético numa oportunidade e não sê-lo na outra. vamos conversar um pouquinho agora sobre as provas. Aqui diz, impossibilidade de o juiz formar sua convicção com base apenas nos elementos de prova produzidos na fase de inquérito policial. Pelo amor de Deus, minhas colegas e meus colegas. Inquérito policial unilateral, ele não tem contraditório e o Ministério Público quer acabar com ele. Não vai sobrar nada para cada um de nós. E se a gente não tomar cuidado, acaba retirando o contraditório, ofende a Constituição e quem festeja é só o Ministério Público. Eu não vou dizer o nome do promotor, mas eu vou contar um fato bem recente. ele chamou um determinado jornalista de um jornal importante e deu uma entrevista. Esse jornalista publicou. A representação começou com a própria entrevista que ele deu. É lógico, é elementar, que o magistrado tem que explorar quantos casos na esfera penal. Nós pedimos a transformação do julgamento no 499 e depois no 500. Indiligência, porque sentíamos que faltava alguma coisa até para comprovar uma determinada situação. Então, é obrigação do juiz esgotar. Ele é pago para quê? E uma colocação que eu queria fazer em voz alta. A maioria vem lendo nos códigos que se busca a verdade real dos fatos. É a maior mentira que eu já li e já ouvi. O que nós, militantes, temos que fazer intransigentemente? A verdade real do cliente. É essa que nós temos que buscar. Não naquele texto frio da lei. É a verdade real do cliente. Custe o que custar. bônus da prova para quem faz a alegação. Isso é lógico. Eu tenho que provar aquilo que eu aleguei. Não vi novidade nenhuma. Essa outra choca com aquela primeira. A possibilidade de o juiz ordenar a produção da prova de ofício mesmo antes de iniciar a ação penal. A obrigação dele, ele tem que aperfeiçoar. Até porque quando o Ministério Público for chamado para oferecer denúncia ou não, é de se supor que aquele procedimento policial contenha todas as exigências legais. mitigação da regra geral da vedação das provas ilícitas por lei ordinária. Aqui é um problema difícil. Estou brigando num caso lá em Tapcirica, promotor querendo fazer prova emprestada, envolvendo droga, lutem transigentemente contra a prova emprestada. Porque no direito, é lógico que existe a jurisprudência, mas eu desafio, não há caso absolutamente igual, às vezes um detalhe modifica sobremaneira todo o andamento daquele determinado processo. Porque se fosse igual, só dava empate, como alguns dizem que quer que aconteça com os times da Bahia por causa de uma determinada crença. É impossível, é impossível. Não há processo igual. Ele pode trazer alguma semelhança, mas inexiste processo igual, absolutamente igual. Olha outro absurdo aqui. Redução dos peritos oficiais para apenas um com diploma superior. todo mundo sabe quem faz o crime, que quem faz é um, e o segundo só abonava. E quando ia dividir, eu não sei se era 50% ou 70% para aquele que fez, ou 30% para aquele que aperfeiçoou aquele ato processual, às vezes até para prejudicar a defesa. Isso aqui é uma redundância. Todos nós sabemos que é um perito só que faz. Agora, se é uma junta médica, é de supor que sejam três ou quatro, mas aqui não. Então, também foi bom para enganar. Maior participação do ofendido no processo, sendo comunicado, inclusive, da saída do acusado da prisão. O que que o artigo 268 diz? Ele diz que você pode ter um assistente. Então, precisa acentuar se ele tiver um representante legal que o represente. Veja os senhores que são mudanças que não podem merecer o título de mudança. Perguntas formuladas diretamente pelas partes para as testemunhas. É raro deixar as partes perguntarem. Eu posso lhes garantir que é raro e tem juiz mal educado que não aprendeu a educação em lugar nenhum. Talvez ele não saiba que na justiça existe um triângulo amoroso promotor, advogado e juiz. isso é tradicional. Inquirição de testemunhas por videoconferência. E a distância, né? O juiz não vai ao presídio, eu tomo depoimento à distância e o pior, graças a Deus, no meu escritório não aconteceu. Porque eu teria vergonha de o meu cliente ir lá e eu acolar tomando um cafezinho com o juízo. Não. Tem que sofrer, vamos sofrer juntos. Até porque um detalhe muda tudo. Eu tinha um companheiro de escritório, trabalhou comigo 34 anos. e ele tinha sido funcionário do fórum. Morreu, infelizmente, com câncer na garganta, fumava e bebia muito. três dias antes de morrer, me deixou um bilhete que eu carrego na minha agenda, que faz bem lê-lo. Eu nunca fiz, olhando bem para as senhoras e os senhores, uma audiência sozinho. Eu sempre faço com alguém ligado a mim e preparo, sim, dentro do meu escritório, acusado com testemunha. Porque, às vezes, o juiz diz assim, a Maria saiu e disse isso. Ele está orientado a dizer, ela fala o que ela quiser e eu só sei isto. E é só isto que eu vou fazer. E o que que esse meu mensageiro fazia? Quando uma testemunha saía da linha, excelência da licença de atualete, ele saía para ir corrigir ou prevenir aquela testemunha que faltava em razão do erro da testemunha que tinha acabado de se ouvir. E, inteligentemente, vinha com a mão molhada, com o lenço enxugando para mostrar que realmente alguma coisa ele tinha feito no banheiro. Ele fez salvar o caso que nós estávamos fazendo. Sempre com estratégia. Sempre com estratégia. O que não for ilícito, nós temos que fazer em favor do cliente? Finalmente, o júri. Fim do libelo e da contrariedade do libelo. Contrariedade, o libelo o que era? Era a tese que o promotor ia expulsar no plenário. Mas meu escritório nunca fez contrariedade. Ele usava duas linhas. Deixo para contrariar o libelo em plenário. Aqui que eu vou dizer para o promotor qual é a minha tese. Então, não votou nada. Fim do protesto por um golpe em cima da gente. Fim do protesto por um novo júri. Quando ultrapassava de 20 para frente, a decorrência era um novo júri. Agora eles estão usando a tática, aliás, usavam, desculpe, me corrijo, 18 e 6 meses, 19 anos e 3 meses para não ter um novo júri e os promotores se satisfaziam. Agora eles cortaram. Quer dizer, era uma oportunidade de antes de entrar no recurso em sentido estrito, entende? de alguma coisa que aconteceu no plenário, principalmente quando eu fazia protesto contra alguma coisa que acontecia. E esse protesto, como na Justiça do Trabalho, corresponde nada mais a um agravo de instrumento em matéria de preliminar ou até direta se for um habeas corpus, porque é alguma coisa contra a qual você sim surgiu e dá chance de você mudar. Fim da leitura de todas as peças do processo. Esse era um retrocesso. Dificilmente eu lia alguma coisa. Dificilmente eu lia. O que mais me interessava, eu tirava a cópia e oito, porque o promotor de vez em quando dizia eu não sei do que o senhor está tirando, não tem uma para a vossa excelência que está aqui. Está aqui. Eu fiz um júri, vou dizer porque isso aconteceu com o doutor Milani e ele escrevia na peça do fórum na peça do fórum que ele queria dar e eu quieto. Eu falei, está ótimo, não sei qual vai ser o resultado, se for um resultado que me interessa, meti o protesto, tribunal, você não pode pôr nada. Aquela peça tem que ficar intacta. protesto na esfera criminal é um dos nossos sustentáculos. Façam sempre. Discordou? Protesto! Agora, se não deixar constado o termo, eu bato em cada um dos senhores. Tem que constar no termo. Tem que ser chato. Ah, aqui, olha. Tiraram o protesto para o novo júri. Agora vem a outra. Mudança do cabimento do recurso em sentido estrito para apelação. Trocaram só a denominação e perdemos um recurso. Sabe por quê? Porque a justiça trabalha demais. E quando eles demoram, sabe como eles devolvem? Uma palavrinha mágica. Por acúmulo de serviço, devolvo só nesta oportunidade. Nós temos prazos! Nós! Filho do diretor da Globo, processo de nós vamos fazer o júri, foi preso no dia 3 de abril de 2006. e outros escritórios tentaram tirá-lo. E o pai veio falar comigo, falou, olha, eu não vou te fazer nenhuma promessa, eu vou tentar. E eu encho o saco do cliente. Eu quero a prova, o nome de testemunho, o endereço e tal. ele, às 11 horas da manhã, eu ia sustentar às 13, ele me traz um documento que o filho tinha sido internato com conjunto e vit no Hospital São Luís, no dia 1º, conjunto e vit de 1º grau. Deu um nuvo na mesa, falei, o senhor e todos os advogados que me antecederam, o que fizeram? Estava lá o álibi. Então, o que aconteceu? Eu joguei o documento e é lógico que ele já tinha sido pronunciado, não ia arredondar em nada. Acabei tirando por excesso de pravos. Mas ele está prontinho para ser usado como álibi. e já procurei a empregada da casa vai provar que ele não saiu, a namorada e mais que as duas, aqueles guardas que ficam ali. Porque as melhores testemunhas são as pessoas mais simples. Nós tivemos um caso da menina dos olhos verdes, o pai faleceu, a mãe fugiu com o senhor casado da Aparecida do Norte e o avô, o homem acho que mais rico da Zona Norte, falou, doutor, o que o senhor pediu eu pago, eu quero minha neta. A minha fortuna vai ser para ela. E aí, entrei com busca e apreensão e me apercebi que talvez ela estivesse em americano. Então, eu requeri carta precatória itinerante, porque senão a cada lugar você tem que pleitear uma outra carta. Se foi itinerante, não está aqui, vai para lá, a carta itinerante vale. Aí, me disseram, doutor Jaburo, ela está em São João da Boa Vista. E o que me salvou foi justamente o juiz gostar deste hino. Era conselheiro nosso lá. Doutor Jaburo, esse oficial vai ficar ao seu lado. fui lá, meu avô com brinquedos, balas, tinha uma menina de uns seis, sete anos. Diz ela, foi embora ontem, mas a mãe disse que ela vai estudar numa escola de perdizes. Aí, fiz o levantamento das escolas de perdizes e, nesse levantamento, eu descobri aonde a menina estava estudando. E, a diretora falou, eu só entrego a criança independentemente do mandado de busca e apreensão. Se o senhor disser qual é o detalhe, a menina tinha uma marca no corpo que o avô sabia onde era. Aí, entregou a criança. Então, o que eu quero dizer, as pessoas simples, elas falam. Motorista, doméstica, jardineiro. Então, é um depoimento mais ou menos completo. e prestem atenção com a religião no júri, católico vota de um jeito, protestante ou evangélico vota de outro, espírita vota de outro. A relação do jurado sai 30 dias antes. Vasculhem a profissão porque, se for exatas, o perigo é iminente. mas se for professor, professora, pedagogo, terapeuta, alguma coisa que chegue perto da alma, entende? Não tanto da razão, é possível que o êxito venha. Idade mínima para ser jurado caiu de 21 para 18 anos. é um retrocesso. Discutam junto comigo o discernimento de um jovem, ainda se for mulher, melhor, porque a mulher de 18 tem 25 e o menino de 18 tem 16. Eu já neguei dois, três júris e tive sorte porque aí pulei para uma menina, entende? Que fazia, acho que pedagogia e foi bem no voto. Então, isso é um retrocesso. desaforamento por excesso de serviço na comarca. É aquela frasezinha que eu falei no começo, acúmulo de serviço. O desaforamento eu uso, sim, e com determinado êxito, quando acontece numa cidade do interior e a coisa está mais ou menos definida. Então, aí se busca o desaforamento. Agora, também não pode ser para uma comarca mais ou menos perto, porque a influência é direta, né? E no interior fica preso. Quando eu fui constituído com a minha filha e um júri que me custou a operação no coração cinco anos, a marca está aqui, sabe por quê? Que eu precisei ensinar a minha filha a ter paciência e precisava controlar os dois e queria, logicamente, que ela se projetasse. Mas, primeira entrevista, disse, olha, pela primeira vez na minha carreira eu vou pedir a condenação. E o entrevistador dizia, mas, doutor Jabur, então o senhor não precisa fazer o júri? Não! eu vou discutir a proporcionalidade da conduta de cada um, porque ela é a mandante. Ela que deu a luva, ela que preparou a água, ela que disse a hora que o pai estava dormindo, ela deu cerveja para o pai beber, a outra, e assim foi. Os dólares, por que nós derrubamos esse crime? Porque o dólar estava aberto. E ela dizendo, está lá. os apartes ganham regulamentação jurídica no Código de Processo Penal. Eu não dou a parte. Por que eu não dou a parte? Porque eu não quero que quebre o meu pensamento. Esse promotor que se diz vencedor, no caso dos Nardone, fui fazer um júri com ele em Poá. Ele só dizia que nunca tinha perdido júri, e que não sei o que, não sei o que. Eu comecei a fazer a minha pela oração, e ele... E isso eu faço sempre, viu? Peguei meus livros, tirei minha beca, disse, doutor Jabu, pelo amor de Deus, manda ele parar. Parou, e consegui a absorção. Lá em São Roque, nós fomos, e minha filha, defender o militar de um... tríplice. Um homicídio consumado, uma tentativa, e uma omissão do cadáver. E eu digo, o que que eu vou dizer sobre a omissão? E bateu a luz. Falei, senhores jurados, nós não escondemos o criminoso, nós só trouxemos para onde havia luz e possibilidade da autoridade policial levar. E desenvolvemos. E pegou. Aqui diz assim, que o equilíbrio comum sendo o ponto central do sistema jurídico nacional. Eu gostaria que cada um, independentemente dos seus conhecimentos jurídicos, me provasse que existe equilíbrio. Não existe equilíbrio em lugar nenhum. Existe a força que lhe faz a mais ou a menos. E, lógico, sobrepuja. É como o problema da verdade real dos fatos. Para mim, com 76 anos, 52 de produção, conhecendo o mundo como eu conheço, a passeio, representando o Brasil e daí para frente. Verdade real dos fatos. É como aqui. O equilíbrio continue sendo o ponto central do sistema jurídico nacional. nacional. Então, talvez, alguns conheçam. A Constituição Americana é isto aqui. E ela não é modificada se eu não estiver enganado há cerca de 200 anos. É isto aqui. E a maior potência do mundo, eu não sou pró-americano, mas é o americano. Eu vou lá, às vezes, de vez em quando para fazer uma revaliação. Ou para acompanhar um cliente. eu queria de... Depois vamos continuar. Eu falei da ética, mas eu queria falar agora da humildade. É o último degrau da soberania. Quem não for humilde, não transpõe barreiras. e aí daquele que subestima o outro. Ele vai ficar lá atrás. Tem casos que, às vezes, a gente ouve falar, não, aquele advogado é louco, aquela advogada é louca. Mas o Aristóteles dizia com propriedade, nunca existiu um gênio sem um toque de loucura. Porque, se nós ficarmos no comum, primeiro que, em sendo comum, é difícil você sair daquele conjunto. Então, o que eu quero dizer de uma maneira mais larga, estudar, 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 para se diferenciar. Vai seguir a carreira advocatícia? Para mim, é a mais nobre de todas elas. Não porque eu sou advogado. fui delegado de polícia como foi meu querido, meu companheiro de conselho de Corinthians que está lá. E meu orgulho de ser amigo dele. Mas eu fui ser delegado de polícia, diferente dele, para conhecer o que era o Alcagueta, o que era o investigador, o que era o escrivão e o que era o delegado. E aí eu digo, bom, agora eu vou. Porque meus pais viveram 58 anos juntos. Eu nunca tinha visto na minha casa uma discussão. Fiquei 12 anos na favela do Vergueiro e que me deu a medalha de Anchieta e o diploma porque defendia intransigentemente 12 mil almas. E quando Oscar Klabin me perguntou qual era o meu preço, eu falei é a minha honra. E se o senhor mexer com um deles, quem vai em primeiro lugar sou eu. Como é que nós vamos tirar? Pouco a pouco o senhor me ajude a colocá-los num outro lugar. Era um médico, doutor Joel Buxala, professor da Faculdade Paulista, falecido, doutor Miguel Abra, dentista, Geraldo Jabur, advogado e a professora Fernanda. lá nós fazíamos os casamentos, os batizados, trazíamos telefones, construímos lugar para fazer casamentos, entende? E aquele povo precisava era de amor, não chicote. tem mais uma aqui para a gente fazer reflexão. O planeta está sendo sacateado por cataclismos físicos, mas também, infelizmente, os de natureza moral, social e humana. Parece que nós estamos voltando para trás. e quando a gente vê acontecer alguma coisa, como no Japão, essas brigas no Oriente Médio, Angra dos Reis, isso é um aviso para cada um de nós, que nós não estamos obedientes a Deus. E há um grupo de intelectuais que se tornam extremamente perigosos. são aqueles que se consideram gênios e ateus. E os ateus estão longe de Deus. E é muito fácil eles se transformarem em atoas. e eu gostaria agora de me submeter a um determinado bate-bola. Se for o caso, eu vou contar alguns casos de repercussão. Entende? Há poucos dias deve ter uns três meses. Um cliente nosso disse meu sobrinho com 40 e poucos anos, gerente do Banco do Estado do Paraná, na Brigadeiro com a Paulista, está se apropriando de dinheiro dos correntistas. Então, manda o moço falar comigo e ele veio lá nós temos por norma fazer uma ficha comum, absolutamente comum. Quando chegou no pai, ele disse não conheço. Falei, opa, a coisa vai ficar por aqui. E, independentemente da ficha, o escritório faz o histórico, o cliente conta o que ele quiser, mas ele brinca de assinar, porque lá está a tese. Porque no final ele diz assim, não foi isso que eu disse para a doutora, nem para o doutor, está aqui? Muito bem. Aí, o sobrinho veio e no histórico ele disse que o ídolo dele era o filho que tinha sete anos, o inverso. Eu falei, olha, João, aqui o caso é de interdição. Já havia inquérito na 78, na rua Estados Unidos e era só o banco mandá-lo embora por justa causa. Convenceram, entrei com interdição numa das varas da família de Santana, o juiz deu a liminar, eu comuniquei ao INSS, veio a junta, o examinou e o deu como inimputável. O inquérito brecou e o banco não pôde mais mandá-lo embora por justa causa e teve que pagá-lo por inteiro. O doutor Pedro Lazzarini soube desse sucesso. Meu filho é professor de Direito Civil na PUC, já fez mestrado, doutoramento e agora está se preparando para fazer livre docente na USP onde eu estudei. Disse, doutor, já vou me dar. Defendeu tese a semana passada com esse material e tirou 10. Então, o caso impossível no direito é possível. Saindo do direito, nós tínhamos 33 mineiros a 600 metros. E o líder disse, eu quero sair por último. E há uma frase que eu uso muito. O líder decide e os demais permanecem na dúvida. Você pega um rebanho de cavalo, você vê o primeiro garboso, o outro deitado, o outro comendo grama, o outro de costas. O líder decide. E chorei como criança a cada ser humano como eu que era retirado a 600 metros e ele saiu por último. E o Evo, o presidente da Bolívia, quis levar o boliviano como herói e ele falou, eu pedi emprego, você não deu, daqui eu não vou sair. Então, o que eu quero dizê-lo, em qualquer circunstância, em qualquer profissão, o impossível é possível, sim, se a gente concentra as forças, se a gente se dá. Agora, ai do advogado que não esgota, recebe do cliente e não faz jus ao problema de inconsciência. Então, esta ficha, e mais o histórico, eu fui representar o Brasil na Venezuela, México, Panamá e na ONU. Ela, a ordem dos advogados da Venezuela tornou obrigatório o uso da ficha e do histórico. E tive dois professores, o Rafael Caldeira, presidente da República, duas vezes, e o Aristides Galvani, ministro da Justiça, que eu tive a honra de recebê-los aqui em missão nos dois. E mais ainda, a honra de conhecer o TAM, um birmanês de um metro e pouco, uma das maiores inteligências que eu me defrontei em toda a minha vida. Então, a gente ouve o que o cliente fala, mas com uma determinada reserva. e sempre imaginando que alguma coisa possa acontecer. Eu costumo dizer que hoje o advogado militante é um herói. É um herói por vocação, é um herói pela própria intelectualidade que ele desenvolve. É um herói pelo que ele representa na sociedade. O Rubens aprobado Machado é meu padrinho de casamento, um deles. Quando estourou o processo contra o Pita, eu falei, Rubens, pelo amor de Deus, o Ministério Público e a Câmara Municipal já estão processando o Pita. Deixa o AB de lado. Sabe como eu gostaria de ver o AB sempre? A política para que aí sim ela participe dos grandes movimentos e com uma força inquestionável junto à sociedade civil. O que aconteceu? Não houve necessidade, porque já haviam dois procedimentos cabíveis. Para que um terceiro? Para que esgotar o AB? Então, participem sim. umas coisas absolutamente necessárias que possam mudar o Brasil. Eu, às vezes, choro sozinho com as desigualdades sociais. O que adianta ser um país enorme? Agora, na minha terra, eu tive o orgulho, eu sou jaunense, de fundar a Academia Jaunense de Letras nos moldes da Academia Paulista que tem 100 anos. E o desembargador na linha falou, não, doutor Jaun, leve todo o material e ela já estava adaptada ao novo Código Civil e com as implicações do artigo 58. Mas o que é que eu sonhava e consegui e posso morrer hoje? Com todo o respeito, eu queria que os negros dela participassem. e havia um maestro que serviu no Carandiru, Salvador Borges, que alegrava os presos, estava ânimo, ele se tornou um dos imortais. E o professor Ismar, advogado e professor acadêmico. E o Mário Gobi também é e o pai é imortal. Então, são movimentos que a gente tem que fazer. Tem que fazer, não adianta, às vezes, ficar só dentro de casa e não ter participação. Nós somos os responsáveis por este país. Nós, os advogados, não são nem os juízes nem os promotores. Somos nós, a grande alavanca. E se nós cruzarmos o braço, o Brasil se enfraquece. Não adianta dar 90 reais por mês para aqueles pobrezinhos. Precisa dar acesso, estudo, oportunidade. Qual é hoje, na minha ótica, dois ministros. O Peluso, que a formação é daqui, e o Joaquim, com quem eu me dou. Entende? E um negro maravilhoso, mineiro, procurador, e que se veste bem as roupas, vem de Los Angeles ou Paris. Em cima. Então, eu gostaria de, eventualmente, ser sabatinado. Alguma questão que alguém tenha em mente, que eu possa ajudar a desenvolvê-la, porque, a cada palestra que eu faço, fiz uma a 700 quilômetros na semana passada, em Mirante do Paraná, Panema, cidade comparecendo, prestigiando, tal qual, no dia de hoje. amanhã eu vou fazer outra em Barra Bonita, sobre o Tribunal do Júri, pela OAB também. Então, esse questionamento é importante, porque cada um daqui tem que sair com uma convicção plena. Plena. Eu, quando estudava, eu não aceitava decorar, colar ou passar a cola. E trabalhava de dia e estudava à noite. E o professor me via nas primeiras fileiras. porque eu não achava justo eu me enganar. Decorar, daqui a pouco você não sabe mais. Colar, você vai contra você. Passar a cola, pior ainda. Precisa entender, porque quando entra aqui não sai mais. É aqui o depósito infatigável. É aqui. Pronto. 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 Obrigado.